Todo dia a paz eu tento ser mais livre de mim Descubri quem posso ser Cada dia a paz eu vejo que o seu abraço vejo Faz eu esquecer de mim, faz eu esquecer do fim Mas você está distante, me vê só no mar distante Que tem luz do sol em mim Eu encho meu cinzento Eu continuo sedento Sei que você é desligada de qualquer pessoa Mas eu não consigo mais lidar Nem porra sempre os motivos O que vem depois não vale a pena se perder Se preciso fora eu fujo de mim também Te entreguei o que eu posso ser Mas você é alguém que escolheu o nome é Eu encho meu cinzento Eu continuo sedento Sei que você é desligada de qualquer pessoa Mas eu não consigo mais lidar Nem por mais simples os motivos